É o Valtra S353, departamento de demonstração da Valtra. É o trator operando com a plantadeira de 15 linhas, trator equipado com suspensão a ar na gabine, banco a ar, suspensão hidráulica na dianteira, trazendo mais conforto para o operador. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.